Tá querendo aparecer no vídeo, cara? Aí, rapaziada, tá no cantinho aqui querendo aparecer. Dá um salve aí pra rapaziada aí. Quer não, mano? Não? Fala, rapaziada! Meu nome é Vitor e hoje também aqui pra vocês mais um vídeo. Hoje nós vamos trazer aqui novamente esse quadro maravilhoso, um quadro que eu não faço aí há muito tempo no canal, que é o famoso Reagindo aos Memes, né, rapaziada? Eu selecionei aqui os melhores memes dessa partida que aconteceu entre Fluminense e Botafogo. É claro, zoando o rebaixamento deles, que já é mais do que certo, né? Já tá ali com os 99%, ele não reage de maneira nenhuma. Vou tá mostrando pra vocês todos os memes que eu peguei na rede social ali do lado. Vocês já devem saber qual é. Se você ainda não me segue lá, tá aparecendo na tela, tá também na descrição do vídeo. E, mano, se você me seguir lá, você vai ver vídeos como esse daqui. Como você viu o Botafogo, como eu vejo o Botafogo. Vai cair, 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 vai cair. Tive que dar aquela gastada, né, de lei, né, aquela parada. Então já me segue lá, mano. Não esquece, se não tá aparecendo na tela, tá na descrição também. É nós, tamo junto. E antes também de mostrar pra vocês todos os memes aqui, vou falar do nosso patrocinador, que é o aplicativo OneFootball. Nele você acompanha em tempo real tudo o que acontece no futebol mundial, rapaziada. 100% de graça, serve pra todos os celulares. Você recebe aí alerta de gol. Quando sair um gol do fusão, você vai estar recebendo notificação no seu celular. Se você não for tricolor, fica tranquilo, porque também tem todos os outros times lá. É muito fácil e muito tranquilo de você estar instalando aí no seu smartphone. É só clicar no primeiro link na descrição. E tem também transmissão de jogo ao vivo de graça, mano. Então já corre lá, já baixa o aplicativo. É bom pra caramba, não falo dele aqui só porque é meu patrocinador. Eu utilizava antes mesmo de ser patrocinado. Vale muito a pena. Enfim, rapaziada, chega de enrolação. Sabem que início de régio nós vemos, a gente fica naquela enrolação, fica naquela agonia, naquela angústia, querendo ver logo o que que tá acontecendo, o que que tão falando. Então, já vai o primeiro meme aí pra tela. Vamos que vamos. Deu uma travada aqui, rapaziada. Espera um pouquinho que tá carregando. Complicada a situação, né, meu irmão? Internet tá complicada. Aí, a sua internet aqui deve ser do Botafogo, mané. Tá caindo toda hora. É, rapaziada, não tá querendo voltar não, hein, mano? Agora tá aparecendo o Cruzeiro. Cai, mas não volta. Parei, parei, rapaziada, parei. Aí, apareceu aí, rapaziada. Bem-vindo à Série B, irmão. Tá aí o Cruzeiro falando pro Botafogo, que é claro, deu aquela agradecida. Valeu, meu parceiro. Mano, enfim, vai ter essa junção aí, né, Cruzeiro e Botafogo na Série B. Um grande clube do futebol brasileiro e o Botafogo, né, rapaziada? Os dois vão se juntar aí nessa Série B do campeonato. Teremos um bairro muito bonito do Rio de Janeiro agora, presente na Série B. Ou como vocês podem chamar também, Série A2, né? Pra aqueles que não querem assumir que é uma Série B, você pode falar Pô, eu tô na Série A2 do campeonato, entendeu? Enfim, rapaziada, achei muito engraçado aí o meme aí da página Flu Depressão. Vamos para o próximo, né, meu parceiro? Enquanto isso, na Série B, olha aí, rapaziada. Não é que eles vão fazer uma amizade sincera, o Cruzeiro e o Botafogo? Não é que eles vão se abraçar, vão ficar lá de fato? O Cruzeiro foi, gostou de ter ficado, já vai ir pra mais um ano lá no mesmo lugar. Tá curtindo bastante. Botafogo chegou agora, vamos ver se eles vão conseguir, né, essa boa amizade ali permanecer pros dois continuarem. Ou então se eles quiserem descer junto mais ainda, aí é com eles, tá ligado? Mas respeitos desde já essa amizade. Amizade essa que já faz um tempo, né? Eram amigos na Série A, Cruzeiro acabou se distanciando, mas agora reataram essa amizade, conseguiram fazer as pazes ali. E, mano, é isso, tá ligado? Que sejam muito felizes por lá, ou não também. Não sei de fato o que eu desejo, mas eu só sei que não estou lá, então tô tranquilo. Vamos aí pro próximo meme. Temos aí o Fluminense. Mano, eu não sei exatamente o que aconteceu. O que me parece é, o Fluminense tá deixando o Botafogo cair ali pra Série B. Isso daí a gente consegue visualizar muito bem. Porém, eu não sei se o cara tava escalando ali e alguém soltou a corda que ele tava. Eu não sei se ele tomou um chutão na cara e acabou caindo ali desse segundo andar, dessa sacada que ele tava. Na imagem em si, eu não sei exatamente o que aconteceu. Mas o que acontece no final, todos vocês sabem. E é o que vai acontecer com o nosso fogão aí. O Fluminense fez o favor de dar esse pontapé final. Fez o favor de chutar cachorro morto, eu diria. Na famosa frase, estão chutando cachorro morto. Eu acho que foi o que o Fluminense fez aí. Eu acho um pouco chato essa situação. Mas enfim, né rapaziada? Contanto que a gente esteja chutando... Mano... Tenho certeza que depois desse vídeo vão me cancelar, rapaziada. Eu acho que tô me exaltando um pouquinho. Tá aí também o Fluminense. Como eu falei, rapaziada, chutando cachorro morto. O cara já tá como? Já tá cabisbaixo, já tá machucado. Já tá ali naquela situação, entendeu? E o Fluminense fez o favor de enterrar. De colocar no... Nossa, mano. De colocar na força, rapaziada. Foi o que aconteceu nesse jogo aí. 2x0 o Fluminense. A gente nem joga muito bem. A gente nem apresenta um futebol muito acima. Mas a gente ganha de 2x0, rapaziada. Eu não sei o que tá acontecendo com o Botafogo. Mas não precisa de muito pra vencê-los, rapaziada. Se você fizer o mínimo ali, você ganha. Pra perder, pra empatar, você tem que... Tá ligado? Não entrar em campo. Porque se você entrar com qualquer time, pode colocar o terceiro reserva. O Botafogo, pelo incrível que pareça, vai perder. E às vezes não é nem por jogar tão mal assim. Mas o azar tá demais, rapaziada. Mesmo o time sendo ruim. Mesmo sendo mal treinado. Mesmo a diretoria fazendo tudo de errado. Os jogadores também fazendo tudo de errado. Eles ainda são azarados, rapaziada. Ainda são azarados. O Fluminense venceu aí com o frango do Cavalieri. Depois teve um gol aí no último minuto. Onde o Fluminense sofre um pênalti. Então, pra vocês verem, mano. Além de tá tudo uma bosta. Ainda conseguem ser azarados. Aí, realmente, é a junção da bosta com o cocô. E dá tudo isso aí, mano. Que vocês tão vendo. Enfim, né? Acontece. Vamos seguir aí pros memes. Agora, meu parceiro. Eu estou... Marconizado. Fala comigo, bebê. Ainda, chefe. Estamos marconizados, meu parceiro. Eu não sei mais o que é perder. Eu não sei mais o que é perder. Principalmente clássico. A gente ganha com o Odair, o Vasco. A gente ganha com o Ailton, o Flamengo. E a gente ganha com o Marcão, o Botafogo, meu parceiro. A gente ganha todo mundo. Tá maluco? Estou marconizado. Quem está marconizado aí também, eu quero todo mundo comentando nos comentários. Até porque não vai comentar onde, né? Tem que ser no comentário. Mas, enfim, quero geral deixando o comentário aí que está marconizado também, meu parceiro. É isso. Partiu Libertadores. É a missão, rapaziada. Vamos continuar aí, né? Sem tanto exaltação. Acho que eu estou me exaltando demais. Vamos aí pro próximo. Jogar bonito e lutar pra não cair? Não, rapaziada. Jogar feio e ir pra Libertadores. Esse é o pique, rapaziada. Pra que você vai mostrar o seu futebol agora? Pra que você vai jogar bem pra já mostrar pros times da Libertadores como você joga? Não, mano. Joga feio. Quando você vai pra Libertadores, aí você começa a jogar bem, entendeu? Aí você começa a mostrar realmente a sua estratégia de jogo. Enquanto isso, a gente esconde a nossa estratégia. É tudo pensado, rapaziada. Vocês estão achando aí que a gente está jogando feio porque o trabalho do Martão não está bom? Não, rapaziada. Ele está escondendo o trabalho dele pra utilizar no melhor momento. Vocês que não estão pegando a visão. É isso. Vamos aí pro próximo meme? Como eu falei, né? O Cavalieri deu aquela entregadinha. Então, eis que o jogo é com o Fluminense. Ele já está dando aquele... Sabe aquele sorrisinho de canto, tá ligado? Aquele assim, ó. Já está aqui, ó. Tá ligado? Tu já está ligado qual é? Sabe quando tu já marcou aquele esqueminha? Tu já fez aquela missão? Tu já está tudo encaminhado ali pro sucesso? Tu está ligado do que eu estou falando? O sorrisinho de canto aqui, ó. Não esconde, rapaziada. Ele não esconde, meu parceiro. Obrigado, Cavalieri. Estamos juntos. Ídolo. Você é meu ídolo. Vamos aí pro próximo. Já tem ele de novo, mano. Valeu. Aqui, ó. Aqui, ó. Apertando as... Fazendo a porra, mano. Amigo, você é um amigo. Como eu já diria esse meme aí. Cavalieri. Você é um Cavalieri, meu parceiro. Estamos juntos, brother. Estamos juntos, pô. Ajudando o Fusão desde 2012. Como eu já diria o próximo meme. Nossa, eu estou muito aqui, ó. Eu estou, ó. Só soltando meme aqui na cara de vocês. Vocês mal esperam, ó. Pum! Meme na sua cara, meu parceiro. É isso. É isso. Por que eu fiz assim, mano? Não entendi agora. Enfim, vamos pro próximo aí. Quando é de coração, a gente reconhece. Agora a gente vem pra aquele momento triste do vídeo. Solta a musiquinha triste. Pode soltar. Que foi a declaração aí pós-jogo do nosso Tartaruga Ninja Donatello. Mano, ele foi muito criticado, né? No jogo contra o Curitiba. Perdeu aquele gol. Recebeu uma proposta. Muita gente aí comemorando essa proposta que aconteceu. Até porque o Wellington Silva é um dos salários mais altos aí do nosso elenco. E não vem rendendo muito. Eu fui um desses que fiquei feliz também com essa proposta. Mas eu reconheço, rapaziada, que o Wellington Silva é um jogador que sempre honrou a nossa camisa. Sempre mostrou gostar do clube. Quando ele vai pro Internacional, ele fala do Fluminense na entrevista. Logo na primeira coletiva que ele tá lá. Chora, se emociona e tudo mais. Então, isso é inegável que ele tenha sentimento pelo clube. Que ele valoriza a camisa. Que ele honra estar jogando no Fluminense. Isso, de fato, ó, mano. A gente tem que parabenizar. Porque hoje em dia é muito difícil você ver jogador dessa forma. Mas é aquilo, né, rapaziada? Acho que realmente a gente pegou um pouquinho pesado. Acho que a gente poderia ter ido um pouco mais leve nessa questão de mandar ele embora. Porque muita gente já tava falando Rala! Mete o pé, meu parceiro! Só porque recebeu aí a proposta. Mas vamos com calma. Vamos reconhecer aí que ele tá aí pra errar, rapaziada. Realmente não tá numa boa fase. Mas sempre honrou a camisa que é o mais importante. E algo que, na verdade, eu valorizo muito mais do que um bom futebol. Não adianta nada de você ser o jogador mais brabo se você não honra a camisa. Se você amanhã ou depois vai ser ingrato com o clube. Se a carapuça serviu pra alguém, que sirva, né? Mas, enfim. Wellington Silva, você é brabo. Agora vamos pro próximo, que também é um meme com o Wellington Silva. Promete que não vai chorar. Aí eu já tô ali em pranto, rapaziada. Eu já tô igual gatinho ali chorando a beça, mano. Porque realmente foi bem emocionante ali a declaração dele pós-jogo. E pra finalizar, atenção! Não temos mais memes pra zoar o Botafogo. Foi gostando o meme aí o ano inteiro. Já não tem mais, rapaziada. A gente sempre tem aquele estoque guardado, né? De memes pra caso aconteça alguma coisa. Do Botafogo já foi utilizado tudo. Então eu espero que vocês tenham gostado aí de mais um vídeo. Mais um reagindo nos memes aqui no canal. Vai deixando seu like se você ainda não deixou. Se inscreva se você não for inscrito pra não perder os próximos vídeos. E é nó, rapaz. E tamo junto, mano. Vai cair, hein? Vai cair. Na verdade já caiu, né, rapaziada? Nem tem por que marcar esse bagulho. Já caiu, já era, já era.